Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Olá! O Programa Giro Social está de volta, trazendo um pouco dos eventos de Sorocaba. E você confere comigo os melhores momentos. Clube União Recreativo comemora 122 anos com um grandioso baile. Orquestra Oscar Guzella e show com Dalísio Moura, cover de Elvis Presley, com direito a bolo e champanhe. A CIDADE NO BRASIL Amém. Se eu cair aqui agora, é só um cara. Você também. Mas você sabe que eu nunca, nunca, nunca como você. Amém. Posse da nova diretoria 2018-2019 da Afro. Associação das Famílias Rotarianas de Sorocaba. Marcareti Gebelli assume a presidência. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus cantou e jogou como eu quiser. Me desculpando a ousadia. Valdir Paisana é o novo governador 2018-2019. Do Distrito 4620 Rotary Club Internacional. E reuniu rotarianos da região com um almoço no Prado Eventos. Valdir Paisana é um desenho do céu. Mais um desenho do céu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós estamos com a Aline Maio. A Aline é manicure há 14 anos, mais ou menos. Mas ela vai contar um pouco da história dela, porque ela esteve no México há questão de dias e trouxe de lá para Sorocaba dois troféus. Um segundo lugar e um terceiro lugar. Mas a Aline é que vai contar a história dela para nós. A Aline, obrigada por nos receber no seu ambiente de trabalho, Alquimia. Você que é uma empreendedora, empresária, proprietária da Alquimia Esmalteria, Unhas de Porcelana. Você, que eu saiba que em Sorocaba foi pioneira nesse segmento de unha. Olá. Eu que agradeço imensamente de poder estar aqui nesse programa. É muito gratificante para mim. E para o Brasil também poder trazer essas duas certificações, esses dois troféus. Eu iniciei em Sorocaba em 2010, com o ramo de alongamento de unhas. Iniciei no fundo da minha casa, comecei atendimento, uma cliente aqui, uma ali. Fui me especializando, fiz meu primeiro curso na Espanha, retornei para o Brasil, abri meu primeiro espaço de porta aberta. E atualmente, desde 2014, estou nesse ponto. Agora, recentemente, eu estive no México participando de uma competição, onde éramos em 50 a 100 participantes da competência, 10 jurados do mundo inteiro. Itália, França, Argentina, Buenos Aires, na Argentina, enfim, vários países também. E eu, muito grata, muito esforçada, trouxe os dois troféus. Ganhei um em terceiro lugar ainda, porque eu acabei me atrasando um pouco. Ela se perdeu em Cancun. Eu me perdi em Cancun, né? Porque não é nada fácil, enfim. E eu estou muito agradecida, tenho certeza que eu vou trazer muitos troféus também para o Brasil e a Sorocaba. Você ainda tem a intenção de participar de algum outro concurso que você possa chegar e trazer para a gente o primeiro lugar? Sim, sim. Até esse final de semana, aconteceu em Córdoba, na Argentina. Porém, foi meu aniversário e eu não fui viajar por conta disso. Resolvi ficar com a família. Mas vai ter, vai ter em Buenos Aires, em dezembro desse ano. E tem em Las Vegas, Orlando, a gente tem no mundo inteiro. E com certeza eu vou trazer um primeiro lugar. Você vai participar desses aí? Vou, vou sim. Esse de dezembro agora eu já participo, vai ser em Buenos Aires. Vou fazer o mês que vem, estar em Buenos Aires fazendo um pré-treino. E até o final do ano, se Deus quiser, eu trago mais uma premiação para o Brasil. Nossa semana foi assim. Gostaram? Você quer encontrar comigo em algum evento? Acompanhe a nossa agenda. Quem sabe nos encontremos. Seria tão legal. Dançar faz bem. Toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica, com música ao vivo. Sempre com uma banda diferente. A partir das 22 horas, o Clube Estrada fica ali, na Rua Álvaro Soares, 208. E também, com banda diferente todos os sábados, baile no Clube dos Casados de Salto. Informações, DDD 11, 4028, 1557. Dia 14 de julho, mais um jantar e baile no CTG Fronteira Aberta, com os mateadores Costela de Chão. É muito bom, hein? Informações 3388-7438. E um dos mais esperados jantar, o 20º Bacalhau Amigo da SOS, acontece dia 14 de julho, no Ipanema Clube. Convites, R$ 200,00. Rua Francelino Romão 100, Vila Rica, Sorocaba. Informações pelo telefone, 32290777. Dia 20 de julho, tem noite italiana no Clube União Recreativo. Jantar dançante com a banda Os Brothers, R$ 45,00. Reservas, na Secretaria do Clube, com a Toco. Telefone 3231-1452. Dia 22 de julho, tem feijoada beneficente na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. R$ 40,00 para retirar. Dia 28 e 29 de julho, tem festa no Parque Caçato Maru. Aguardem mais informações. Vem aí o chá da amizade na creche especial Maria Claro, que é imperdível. Tanto pelos brindes no sorteio, como as golozeimas preparadas pelos voluntários, é claro. E a sardinhada do Lar São Vicente de Paulo já tem data marcada. A 42ª será dia 1º de setembro. Bom demais. Mais informações nos próximos programas. Bom, como tudo que é bom dura pouco, o programa Giro Social chegou ao fim. E vocês já sabem que nós da TV Regional fazemos com muito carinho para vocês. Você quer que seu evento seja anunciado e registrado por nós? Ligue para 991-787929 ou mande um e-mail para o programa GiroSocial.tvr.com Cabelo e maquiagem Gabi e Júnior Ferrari do Espaço Peli Peli. Humberto Silveira da Plata e nos presentes que me vestem. Obrigada. Nos vemos no próximo programa Giro Social na TV Regional, é claro. Um beijo. Tchau, tchau. Programa Giro Social, um oferecimento, Glimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil.